Teranata mudou pela frente, isso é o início, né? Como que a mão dele não raja com um cabo de aço? Não sou viado! Caralho! Eu não acredito que você me falou. Eu também. Esse é meu amigo aí, Larry. Que porra é essa? Mano, what the fuck? Mano, essa floresta, hein? Essa floresta... Mano... Ixi, sobe aí, irmão. Te dou o pezinho. Sobe aí no meu pau. Correria. Não tenho preconceitos. Ixi Maria. Ixi Maria. Mano, o foda é, pra onde a gente tem que ir? Meu Deus. Vai! Ih, dá pra matar ele. Eu não. Vai! Não, o regime vai perder tempo. Segue. Tô falando pra ir pra frente, bicha. Tá me tratando. Sai daí, Bi. Dá pra sair. Agora não dá mais. aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem que matar esses dois aqui, ó. Meu Deus. Eu vou lá na direita. Ai, mano. Ai, mano. Olha, de prima. Comunicação, pô. Comunicação, pô. A gente é uma dupla, pô. Sim, sim, sim. Qual é? Tem que ir pra sair, ó. Não, eu te preciso de pegar Johnson lá. Eu vou pegar Johnson lá. Eu vou pegar Johnson lá. Eu vou pegar Johnson por aqui. Eu vou pegar Johnson lá. Eu vou pegar Johnson. Eu vou pegar Johnson. Que dupla, que dupla de assassinato. Isso. Vixe Maria. Me fudendo, Sherlock. Aqui, bicho. É, mas aí você... Calma, eu vou... Ah, não. Você pega esse daí, eu pego esse. Vai, três, dois, um. Você não esperou um. Ei. Calma, tava... Ah, tá. Achei que você tinha caído. Sim. Tem que começar tudo de novo. Pelo amor de Deus, mano. Nem fui, nem... Nem. Nem. Brilha de forma honesta, sem machucar um amiguinho fisicamente. Eu não. Ih, vai pegar esse carro mesmo. Vai. Ah, a gente... Ah, a gente vai ter que escolher um bagulho, mano. Foda-se o teu altura, eu vou pra cá. Foda-se o caralho, mano. O meu bagulho é mais importante. Ah, você tem medo de altura. Tem que quebrar os teus medos, porra. Foda-se. Quebrar o meu medo do caralho, porra. É assim que funciona. Ah, porra de medo de altura. Eu quero ação. O cara é bandido. O cara é bandido. O cara tem medo de altura. Ah, toma no cu. Eu quero ação, velho. O meu nariz fala por mim. Eu não. Eu vou por aqui. O meu nariz fala por mim. Quer ação? A gente vai ação. A gente vai atravessar debaixo da ponte. Isso que é ação. Muita ação, porra, pra caralho. Isso que é a porra de um policial. Roubar a porra de um carrinho. Fazer o will, will. Ah, toma no cu. Pra caralho. Pra caralho, mano. Ah, pra caralho nada. Não, vamos pra cá, né, velho. Mais seguro, né? Mano, você tem que quebrar esse medo de altura. Vamos logo. Como é que tem medo de altura se a gente tava voando no avião? Comenta. Como é que você vai conseguir voar naquele avião se você tem medo de altura? Comenta aqui embaixo. Deixa aqui na descrição do vídeo. E dá um like. Obrigado, velho. Obrigado pelo marketing aí, viu? Depois desse marketing, eu tinha que vir na minha carro, velho. Ah, não dá pra ir pro outro lado. Não dá, não dá. Que merda. Ai, mano. Ah, lá vai dar merda. Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Eu vou ter que fazer skill check, mano. Não vai, não vai. Vem comigo, ó. Ainda vou ter que fazer a porra de skill. Ai, meu Deus. Lá vai, lá vai. Vem. Ah, é lá, mano. Lá vai de skill check, velho. Só não olhar pra baixo. Só não voar, vai de busão. Porra. Mano, olha isso. Olha a minha visão, velho, como fica. Só não olhar pra baixo. Fui ele, copo. Meu Deus. Dios mio. Bicha. Meu Deus. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai. Vai, cara. Porra, tô bem pra caralho, velho. Quase morri. Vai. Nossa, mano, eu tô... Ai, meu Deus. Eu tô agoniada por ele, velho. Foda. Vai. Só não olhar pra baixo. Nossa, velho. Eu realmente tenho que olhar pra cima porque muda a minha visão? Sim. Tô falando. É só não olhar pra baixo. Que da hora. Parece até física. Sim. Ai, meu Deus. Só não olhar pra baixo. Joga a câmera pra cima. Ei, você tem que vir pra cá. Você não consegue subir antes de subir. Ah, como é que eu vou, bicha? Não, eu não acho. É uma grande desculpa. Eu acho que eu vou puxar... Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus, que que é isso? Aham. Tá. Aham. Tô indo. Vou dar um pulo aí, viu? Como é que eu tô pulando essa porra aqui? Mano, e agora? Ô, caralho. Eu voltei pra cá. Eu tava prestando atenção na tua câmera, porra. Mano. Ah, dá pra abrir, eu sou idiota. Ah. Bora, irmão. Pula aí. Ei. Caralho, velho. Que time. O time mais unido. A dupla mais unida desse Brasil inteirinho. Vai na frente. Tá vendo? É só olhar pra cima. É? Eu consigo muito olhar pra cima, mano. Joga a câmera pra cima. Tá tudo. Mano, que lindo. Que fofa a gente do na mão. Dá essa mão, tipo. Mano. Que fofa a gente do na mão. A gente pôde já largar nossas disposições. Uiii, me deu agonia. Nossa, que aflição. Pô. Aqui é o machado. Nossa senhora, grosso. É o extintor, velho. É mais fácil. Doceria. Ah, tinha o extintor ali. Nem dava pra pegar, eu acho. Vai. Por que eu quero deixar o machado? Fica com o machado, porra. Pera, alguma coisa depois desse game? Tipo, um vavazinho? Acho que não, mas vai ser esse game o dia todo, viu? O dia todo, o dia todinho. Vai. Mano? Ah, beleza. Ah, eu tenho que correr. Get over here. Yeah. Meu Deus. Colando no cu. Cachorro de ouro. Puta que pariu, velho. Cachorro. Pô, será que eu não conseguia te puxar? Meu Deus. Ai, ai, ai. Eita porra. Eita porra. Pera, será o doguinho. Puta que pariu, a gente foi pra lados opostos. Coi, 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 coi. Caralho, coi, cara. É os cachorros. Doguinho, 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 doguinho. Doguinho, 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 doguinho. Corre. Ai, ai. Corre, corre. People run, people run. People run. Como que eles estão começando de tão longe, velho? Como que isso acontece? O cara odeia tudo. O cara odeia o turno. O cara odeia cachorro. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu ia. Sai, chuta. Toma. Uhul. Vai ficar na carada o cão. Bora, irmão. Vem comigo. Iuuu. Caralho. Nossa senhora. Ai. Ai, eu sei. Nossa porra tremeu que nem o meu pau. Levei mordidinhas. Cacete. Olha. Diamante. O que é isso? Ei! Ei! Só diga-lhe, esse é o negócio. Você tem que pegar ou não. Entendeu? Ih, esse é o Harvey. É o Harvey. Ixi! Sim, mas eu não sei se os homens que nós temos agora... É o meu problema. Você só precisa encontrar eles. Entendeu? Eu não entendo como. Só faça isso acontecer. Sim, boss. Então você decidiu? Sim. Precisa ou não. Ok. Não. O que é isso? Caralho! Caralho! Vou matar esse filho da puta. Caralho! Caralho! Eu também. Eu também. Eu não diria que eu me esqueci, mas eu definitivamente o comer. Sim. De qualquer forma, vamos lá. Nós devemos encontrar algo no caminho. Mano, eu morro por um burger. Bem, eu vou deixar você saber se eu encontrar um burger. Sim, você faz isso. Dá pra pular daqui, né? Bora pular daqui? Ah, tem uma cachoeirinha aqui, ó. Tem peixe. Vai ter peixe. Bora comer um peixinho. Ah, mano. Ninguém se machuca daquela altura ali, vai. Dessa volta toda, na moral. Sim. Poxa! Poxa! Caralho! Que time! Pescaria! 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 Isso não é tudo ruim. Talvez não. Mas, ainda, não toalhantes? E os peixes que sumiram? Vou apagar esse fogo, ó. E essa paga, otário? Daí a gente fica sem comida, a gente morre. Foda-se, foda-se. Ninguém liga. Eu ligo. Se você não liga pra sua própria saúde, o problema é todo seu. É só você soprar com seu nariz que liga. Meu Deus, eu babei muito, velho. Ai, que delícia. Meu Deus, eu babei muito, velho. Caraca. O cara não para de falar do meu narizinho, mano. Aí, boa. Nossa, mano, mas eu não paro de cuspir. Cuspir. Que nojo, que nojo. Apenas um pouco. Aí, eu vou pescar pra nós, viu? Foda-se. Fica, fica no aguardo. Como... Ah, tá. Como eu golpeia? Apenas um pouco. Ah... Eita, como é essa? Vem, vem. 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 Toma. Opa, peguei. Pegou aí? Peguei. Boa Boa, mano Olha o meu peixe, o meu peixe é maior que o seu O meu peixe é maior que o seu O meu que é? O meu que é? O meu que é? O meu que é? Meu 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 Ô, na moral, peixe sem tempero é ruim pra caralho Com todo eu É, velho, eu já comi já Todo eu respeito pro caralho, mano Você já comeu? É mó ruim, velho Ah, já Parece que eu tô comendo Piro, mano Piro, piro, piro Piro, piro, piro 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 É, mesmo É, mesmo Piro Piro O meu O que eu não fiz? Então você é inocente, né? Bem, não somos todos? Eu estou inocente também, você sabe? Haha, sim. Claro que você está. O que é a família? Você tem alguma coisa? Sim, uma esposa. Eu espero. Você? Eu também. E um filho. Alex. Eu não me esqueço, cara. Sim, eu entendo. Esse pedaço que Harvey vai ter o que ele merece, deixe-me dizer. Então, vamos lá atrás dele. juntos. Olha, Vincent. Eu preciso saber o que sua história com Harvey é. Ok? Ok. Eu era um cara regular. Com um trabalho de banco. Um dia meu irmão trouxe um novo cliente. Harvey. Deixe-me pensar. Deixar dinheiro. Sim. Deixar dinheiro era fácil. Mas Harvey continuou a entrar com mais e mais dinheiro. E eu não consegui lidar. Foi muito risco. Então eu disse que eu queria sair. Ele matou meu irmão. Que coisa grave. Que coisa grave! Que coisa dollars. Caralho 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 Caralho